Se você é descendente de japoneses ou preenche os requisitos e pretende vir ao Japão, entre em contato com a Sankyo. A Sankyo tem 13 filiais e empregos em fábricas de autopeças, eletrônica e alimento. Ligue para o telefone abaixo ou faça o cadastro no site. Pra você que está no Brasil, peça a proposta da Sankyo para o seu agente de viagem e compare as vantagens. Minna-san, konnichiwa! Pritchi-dez! Nouganese! Yorouji konnagashi-mais! Hoje no... Será que isso funciona? No touch! Awa rando sopo! Este produtinho libera automaticamente uma porção de espuma para você lavar as suas mãos. Este produto nós compramos no home center e pagamos o valor de 1.500 yenes. Aproximadamente 48 reais e 50 centavos. Tá caro? Hummm, barato né? Vamos abrir! Ah, assustei. Não pode jogar... Não pode jogar... Vieram o dispenser, tem até um sensorzinho aí na frente. E o botão de liga e desliga na parte de trás. A gente vai precisar usar 4 pilhas para colocar na parte de baixo. Já achei interessante que em volta da pilha está vedado. Eu estava um pouco preocupado se ia molhar e danificar o produto, mas não tem problema. Está vedado! Já vieram também as pilhas e o sabonete líquido. Aqui dentro tem 250 ml, que promete 250 vezes de uso. Vou colocar as pilhas então. Vamos ver esse daqui funcionando. Aí! Pronto! As pilhas já estão aqui. Agora vamos colocar o sabonete líquido nesta parte de dentro. Parece que tem tipo uma agulha para encaixar o sabonete. Vamos lá! Lembrando que o aparelhinho precisa estar desligado. Parece que não tem lado. Vai assim mesmo? Agora temos que empurrar. Já foi? Acho que já foi, não fez barulho. Estava escrito que ia fazer um barulhinho, mas não fez. Acho que tá bom. Vamos testar. Reparamos que aqui na parte de cima parece que está o sensor. A gente ficou na dúvida agora se é essa parte de baixo ou se é essa parte de cima. Lendo o manual, a sugestão é colocar a mão mais próxima aqui dessa parte. Então eu acho que o sensor é esse daqui. Liga aí! Fez barulho! Já fez barulho duas vezes e ainda não saiu o sabonete. Mas eu acho que é porque tem que chegar até aqui, né? Então vamos continuar tentando aqui. Terceira vez! Quarta! Agora sim! Mas só isso? Tá aqui o sabonete! Tá meio esquisito, vai de novo. É pouco aí. Pouco? Mas dá pra lavar a mão. Tá, ó. Aí, ó. É, até que dá bastante, é verdade. Mesmo não tendo água agora aqui, eu passei o sabonete na mão toda, ó. Agora que começou a sair um pouco de espuma, vamos ver qual é a quantidade real que o produto solta. Hoje não vou fazer os testes porque eu tenho alergia nas mãos e elas estão assim um pouco irritadas, então... Logan, por favor! Na primeira tentativa a Prit achou que visualmente saiu uma quantidade pequena de espuma. Então vamos fazer agora a segunda tentativa. Eu acho que a quantidade é pequena mesmo, sai só um pouquinho, mas você consegue espalhar por todas as mãos. As duas, né? Eu achei isso bem interessante. Tem um cheiro muito bom isso daqui, ó. É, verdade. Cheirinho bom. Gostei disso daqui, hein? Sabonete de bebê. De bebê, não de bebê. De bebê. Nenê. Aqui em casa a gente costuma usar este produto aqui faz um bom tempo e ele é manual e funciona desta maneira. Uma coisa que eu achei diferente entre o manual e o automático é que o automático controla a quantidade de espuma que sai. Assim você não tem desperdício. Nesta daqui às vezes eu ponho mais, às vezes eu ponho menos e nessa brincadeira acaba desperdiçando um pouco de produto. Na minha opinião, para locais como clínicas, consultórios e hospitais, esses locais onde se exige um pouco mais de cuidado com a higiene do ambiente, Esse produto aqui, ele é ideal, pois você não vai precisar ficar pondo a mão em tudo para sair o sabonete. E em muitos locais públicos ou em lugares onde muitas pessoas utilizam, tudo aqui é automático. A pia assim sai água automático, você só põe mão embaixo também tem um sensor aí sai água. O secador de mão também é automático, aquele de ventinho e nada melhor do que um sabonete desse que também é automático. Em algumas paradas também o sistema é automático nos banheiros, então para você usar o sabonete automático, para lavar também a pia é automática. E eu achei bem interessante eles fazerem uma tecnologia para você ter isso agora também de sabonete automático em casa. Tem uma coisa que eu achei interessante também, que ultimamente eu estou tentando fazer algumas coisas na cozinha e às vezes eu estou mexendo com óleo. E acaba sujando as mãos, elas ficam oleosas e para lavar a mão eu preciso pegar no potinho de detergente para poder pegar o detergente e lavar as mãos. E nisso eu sujo o potinho de detergente de óleo e eu preciso lavar o potinho para tirar o óleo do potinho de detergente. Com esse produto aqui, iria acabar este meu problema. APROVADO! O que você achou deste produtinho automático para lavar as mãos? Você já conhecia algo deste tipo? Se você gostou deste vídeo, clique em gostei, adicione este vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós temos vídeos toda terça, sexta e aos domingos também com será que isso funciona? Então inscreva-se e não perca mais nenhum dos nossos vídeos. Mata né? Bye bye! Awa rando suuuupu! 3 Su... 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 Não é supa, supo. Supo é sopa hein gente? É. Dispenser de sopa . humm barato né ehe mesmo não ter no... na primeira vez saiu uma quantidade que é pretty coincid... mas você consegue isso para... o produto que a gente... o que a gente costuma... na minha opiniões para alocar... na minha opiniões? engraçado hein na minha opiniões na minha opiniões esses lugares aonde se agir é só pôr a mão aqui em baixo e apertar com a outra ah desculpa eu tenho que gravar uma colagem vc